Galera, chama no Renato, vocês estavam pedindo, então vamos começar, tá? O que a gente tá fazendo agora? A gente já testou o carro do Renato contra outros carros que ele poderia comprar, né? E a gente fez contra o Thiago Reis, mano. Então se você não viu o dojão contra o R8, a gente já fez. Agora vamos fazer a saga contra os amigos dele. Então a gente já fez dojão contra o R8, né, Miniloide? É. Já saiu no canal dojão contra o R8 do Thiago Reis. Hoje vamos fazer dojão contra o Rezende. Aqui tá o Corvette do Rezende. Lembrando que aqui no jogo não tem a conversível, então vamos com a fechada. E a dele na vida real tem um detalhe verde em cima, mano. E aqui no jogo também não tem essa cor original pra colocar, beleza? Na vida real também não sei se ele colocou ou se é original. Quem for fãzão do Rezende, acompanha todos os vídeos, souber, deixa nos comentários. Se ele que fez aquele verdinho de carro ou se é original. Aqui no jogo não tem. Mas é o mesmo carro, beleza? Quem vocês acham que vai ganhar? Você fez também do Léo da Rona, a gente também, né? Saiu no canal também. Ah, é? Já é? Porque tá saindo agora no tempo que eu tô gravando. Já saiu do Rezende. Já saiu do Rezende. Não, o Rezende não tá fazendo agora, cara. Eu, o Dojão com o Thiago Reis. Renato contra o Thiago Reis e Renato contra o Léo da Orde. Já saiu esses dois. Assiste pra trás que você vai ver. Agora vamos fazer contra o Rezende. E aí pra frente, mano, vai deixando nos comentários qual outro YouTube que vocês querem que a gente faça. Um, dois, três. Pode sair, né? Pode sair. Tem chão isso aqui, velho. Tem, tem. Corvete, ó, tem. É porque esse Corvette aí deu uma polêmica na época que ele lançou. O que acontece? Foi a era que ele parou, meio que perdeu as características de moscow car, tá ligado? É, porque se você pegar um Corvette antigo e esse aqui... Tem nada a ver. Tem nada a ver, velho. Entendeu? Eu, particularmente, gosto dos mais antigos. Eu também. Aí a galera mais raiz não gostou muito desse Corvette. Porque ele leva o nome de Corvette, mas ele é todo tecnológico. Olha o interior dele aí pra você ver. É igual o Supra, né? É. Mas aí, olha. Nossa, olha o quanto passa, velho. Olha aí como é que eu vou embora, olha. Mano, você passa muito. É, velho. Se o Renato... É que é negócio, velho. É só na arrancada. É só, velho, na arrancada. É porque é muita potência pra transferir pro chão, velho. É. Ó, eu tô doido pra ver esses rachos do Renato na vida real, mano. Se ele pegar as manhas de arrancar, ele não perde pra ninguém. Mano, às vezes também, o carro também, às vezes, pode ser que tenha algum modo dele lá que arranca melhor. Sim. Ele perca um pouco de potência, mas arranca bem melhor. Sim. E querendo ou não, velho, por exemplo, imagina o carro dele lá. O carro dele já é o mais forte da casa. É. Aí ele pega o carro e, mesmo que ele perca um pouco de potência, que vá pra 600 cavalos, mesmo assim, não é o carro mais forte ainda. É. É. O GTR tem 700 por aí, não é? O GTR tem 700. Mano. É 4x4. Olha o tanto de caiaba que eu te dei, velho. Mano, é bom. Nem até o final. Vamos fazer aí o movimento pra ver. O movimento é que você vai tomar mais ainda. O movimento eu vou... Coitado do Resente. Mano, eu... Vou ser bem sincero, a gente não testa os carros, galera, antes de gravar, não, tá? Vou ser bem sincero, eu achei que... Eu achei que ia dar uma pressãozinha, velho. É, porque é um corvetão, mano. Eu saí na frente e falei assim, ah, agora... Ó, vamos 80 por hora. É. Tem que fazer 80 a terceira. Quer contar? Conta você agora. Um, dois, três. É, ele tem, ele tem, ele tem pressão pra sair. Ele tem a arrancada, a arrancada ele tem. Vai, ó. Olha. Olha como é que você põe, que traciona, que passa o ponto... Não, você tá ficando, é, tu? Olha, olha. 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 Vai embora, mano. Nem no... Nem no vácuo eu consigo chegar, velho. Tenta aí no vácuo, ó. Vou tirar um pouco o pé, ó. Vai lá, mano. Vai, vai, vai. Acelera, 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 acelera. Calma que eu vou entrar na sua frente de novo. Vai. Mano, não dá não, nem o tira no pé. Vou buscar ele de novo, ó. Ou será que não? Pô. Aí, ó. Entra no vácuo. Eu vou entrar no vácuo, vai. Vou ficar parado, hein. Não dá não, velho. Não dá, velho. Não dá não, velho. Não dá nem no vácuo. Não dá nem... Não dá nem pra você pegar vácuo, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Galera, original dojão 1x0 pro Renato. Galera, é o seguinte. Agora os dois turnados no stage 3. Tudo que dá. Preparado, Brilho Lloyd? Preparado. Vambora. 1, 2, 3. E eu não perguntei... Ó, mas você dormiu. Ou não? Dormiu, não dormiu? E eu esqueci de perguntar, galera. Ó, vamos lá. 1, 2, 3. Agora foi certo. Eu esqueci de perguntar. O Lloyd eu não vou perguntar. Ele vai falar do ajão. Aí, aqui não tem nem como. Dá um pause aí no vídeo. Dá um pause igual aquele cara do programa. Para, 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 para. Dá um pause no vídeo e comenta. Qual desses... Calma, 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 calma. Tô contando vitória antes da hora. É porque eu dei uma buscada, mas diminuiu. Não sei, velho. Foi uma coisa que o senhor tracionou, eu acho. Eita lasqueira. Eita lasqueira. O negócio é arrancada, velho. Eita lasqueira, menoloide. Nossa, passei no meio. Tá dando pressão. Tá dando pressão, tá dando pressão. Dá um pause e comenta qual desses dois carros vocês teriam na sua garagem. Eu teria o dojão. E você, comenta aí. Não, aqui não tem nem o que falar, não. Dojão, né? Eu também vou de dojão. Aqui não tem como. Até agora eu só escolhi o R35, mano. Porque o dojão. Todos os racham. Eu também, eu também. Mano, olha isso. Não, eu escolhi o R34. R34, olha isso. O R34 também. Eu escolhi o R34 também. Mano, olha isso, mano. Pressão total, velho. O bicho parece que vai buscar, mas não vai lá. Vamos até a rotatória. O que deu mais pressão até agora, hein, Lloyd? É, velho. Ficou bem juntinho. Na verdade, do nada, né? Do nada, do nada. Então vai passar. Não vai. Não vai. Uai, não é na rotatória? Não, não. Meu carro faz... É, esse aqui é um trambolhão, um tijolão. A dinâmica dele é total contra. Mas deu eu, deu eu. Não conseguiu buscar ali até na curva, não. Vamos ao oitentinha agora. Vamos ver, ó. Ó. Um, dois, três. Mano, esse carrinho seu é esperto, hein, velho? Ele é bem rapidinho, velho. Ele tunado, ele ficou envenenado, velho. É o que tá dando mais pressão até agora, tunado, hein, galera? Tunado, né? É, tunado é o que tá dando mais o pulão que você deu ali. Mas depois você vem, ó. Mano, é muita pressão. Mas tá andando lado a lado, velho. Olha isso, velho! Deixa o like no vídeo! Isso, meu irmão. Nossa senhora. Mano, tô até... Sem palavras. Não tô nem falando. Eu tô concentrado pra não bater. Segurar o carro, velho. Concentrado pra não bater. Uia, velho. Uia, velho. Uia, velho. Ô, cara. Aí parece que vai passar, velho. Ele vai, não vai, 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 não vai, vai, não vai. Meu amigo, que doideira ver dois carros andando lado a lado assim. É, louco. É difícil a gente bater. É difícil a gente encontrar dois carros que andam assim, galera. Foi isso. Assim, né? Dos rachas dos youtubers, né? Porque... Racha nossa a gente sempre acerta. É, não. É. Aí é, velho. 396. Sem bala lá. 396. 393. 3 quilômetros. Ah, mas é pouca diferença, mas anda mais, hein? Quem entra no vaca aqui pra ver. Tem vaca pra você não. Com ela. Não tem, não. Ai. Quem bate atrás, paga, hein? Depende. Se tu freio do ar... Não, não tem essa não. A regra é cara. Bateu atrás tem que pagar. Pelo menos ele faz isso aqui, né? É, isso aí faz, né? Aí, ó. O meu também, tio. Ó, vamos lá fazer o bônus, galera. Deu o Renato de novo. Um, dois, três. Galera, seguinte. Agora, mano, é tudo que dá. 4x4 os dois. Eu botei V8, Biturbo e você. O meu é V12, Race. Mentira, mentira. O meu é V12, Biturbo. O seu é V12, Race? Não, na verdade é V8, Race. Como é que é? V10, Race? Não, eu acho que o seu... É V8, Race o seu. É V8, Race. V8, Race. É o barulho dele aqui. É. V8, Race. O meu é V12, normal. Padrão, Biturbo. O seu tem mais arrancada, mas eu acho que o meu tem mais final. Não sei. Eu também acho. É porque o meu ele chega, o Race, pelo menos no jogo. Chega na velocidade mais rápida. É. Só que depois ele fica estagnado. É, é porque é carro pra circuito, né, esse motor aqui. Tem mais pra circuito, pra arrancada. Pra ter torque, arrancada, né? Mano, mas você tá na frente. Então, o pão na frente. Com o tempo, pão na frente, né? É, ainda tá. Mano, fazer essa curva com o dojão é difícil. Ele é pesado pra caramba. Pesadão, mano. Mano, olha só, mano. Até agora é o carro do YouTube que tá dando mais pressão que é do Renato, velho. Os tunados, né? Os tunados. Tanto tunado, tanto bônus, né? Olha aí, ó. É. É o que tá dando mais pressão. Olha aí, ó. Você tá vindo, Light. Mas não vai, ela. Chega que quase 100 mil. É. Ó o carro. Ó o ônus. Jesus. Não busca, não. É. Vamos fazer em movimento pra ver. Preto, hein? Vê. Mano, é muito rápido esse carro. Muito brabo, velho. Vai deixando nos comentários qual o próximo carro que vocês querem contra o dojão do Renato. Vamos lá, ó. 80. 1, 2, 3. Mano, ele é bom, hein, velho. Esse carro, hein, velho. Arrancada, né? É bom, velho. O carro é bom, mano. Aí quando você pula. Traciona mesmo, ele vai, ó. Ai. Ele é pesado até pra passar no meio dos carros. Ele, tipo, precisa jogar pro lado com o outro. É largo, pesado. Olha como é que ele vem com menos velocidade, olha. Mano, aqui tá dando mais pressão até agora. Tornado em bônus. O original eu ganhei com uma certa facilidade. É, segura, segura. Vou lá pro outro lado. Vou ter que ficar aqui mesmo. 415. Caramba, o pulão que eu dei. 412. Comendecendo. Mas eu acho que você não vai buscar. Sabe por quê, velho? Você bateu o carro. Já busquei, filho. Não vai o caçamba. Não vai buscar. Meu Deus do céu, velho. Olha. Já cheguei. Chegando ainda. Chegou na frente. No vácuo. No vácuo eu passo. No vácuo você passa. Nada. É, no vácuo você passa. No vácuo eu passo. No vácuo você passa. Eu passo a cor, pelo menos. Passo. Passo nada também. Faz milagre, não. Deixa o like. Se inscreva no canal. Manos, eu tô fazendo vlog lá no canal de vlog. Carro novo. Se você gosta de vlog, vai lá dar uma moral. O canal tá aqui. Se inscreve no canal do Lloyd também. É nóis. Deixa nos comentários com o próximo carro que vocês querem contra o Dojão. Tchau. Tchau.